Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Em Prevista. Ela atua com artes e música há mais de 25 anos e desde o início do governo Jerônimo Rodrigues é a nova diretora-geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Estamos falando da produtora cultural Pitty Canella, a nossa convidada e um prazer tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Pitty. Muito obrigada, Jefferson. O prazer é todo meu. Sempre fico muito honrada quando falam o meu nome ligado a essa fundação, que é um orgulho para a Bahia, uma fundação que trabalha muito pelas artes, que promove a arte em todas as suas dimensões, política, cidadã e econômica. A gente está num momento muito importante da cultura, então toda vez que fala Pitty Canella, diretora da fundação, chega a me dar um quentinho. Ah, imagino. E você está num relativo início de gestão à frente da FUNCEB. Quais são suas perspectivas no sentido de retomada das políticas culturais, levando em conta o desmonte que houve no Ministério da Cultura durante o governo Bolsonaro? Ou seja, quais são os desafios para a adoção de novas políticas públicas nesse setor ao longo desses próximos tempos aqui na Bahia, Pitty? A gente chegou... Bom, o começo de gestão é sempre... A gente sempre chega com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente chega no governo novo e já tem um carnaval para fazer, que não é da FUNCEB, não faz parte... A prefeitura que toma mais à frente, não é? Mas a Secretaria de Cultura do Estado, que é a secretaria onde a fundação está vinculada. Então, quando o secretário Bruno assumiu, me convidou para ser a diretora da fundação... Bruno Monteiro. Bruno Monteiro, o secretário de Cultura Bruno Monteiro, ele me convidou para ser a diretora da fundação. Então, a gente já chegou com a missão do Ouro Negro, que é uma política que o governo tem para os blocos afros, que já é no carnaval e já era em fevereiro. E, ao mesmo tempo, a gente já chegou em janeiro, quando a gente estava começando o planejamento, esse ano a gente, infelizmente, teve aquele acidente lá no TCA. Foi. E o TCA, o Complexo do Teatro Castro Alves, faz parte da Fundação Cultural do Estado da Bahia, fica dentro do escopo da fundação. Então, já foi um começo. Então, parece que você fala assim, tem pouco tempo de gestão, mas a sensação para a gente que chegou, a gente tem a sensação de que a gente já está há um ano trabalhando. E, na verdade, não. A gente começou em janeiro. Mal sentou na cadeira, já se deparou com esses desafios. A gente já teve vários desafios. E, num ano tão importante para a cultura, como você falou, com essa refundação do Ministério da Cultura, com um ano de lei Paulo Gustavo, que é uma lei emergencial da cultura, que, apesar dos quatro anos de retrocesso que a gente teve na cultura, acho que, por um milagre, a gente teve um milagre, não sei, do universo mesmo, a gente teve a aprovação de duas leis muito importantes, que foi a Aldir Blanc, um, e a Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, que foi regulamentado agora há pouco tempo. E foi regulamentado agora. Inclusive, a assinatura da regulamentação da lei foi aqui, na Concha Cusca, lá dentro do nosso complexo do TCA. Com o presidente Lula. Então, a gente tem um ano de muito trabalho. Então, a gente teve pouco tempo para fazer um planejamento de uma gestão nova de quatro anos. A gente está trabalhando num PPA novo, num orçamento novo. A gente tinha já o ouro negro para já pagar no carnaval, para já organizar. Já tem que ter o planejamento da lei Paulo Gustavo. No segundo semestre vem aí a Aldir Blanc 2. Então, é um ano de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, de fato, houve, por conta desse desmonte na cultura, em nível nacional, impactos, reflexos aqui na Bahia também? Por quê? O atual governo, de certa forma, é uma continuidade do governo anterior. Falo em nível estadual. A gente teve muita sorte, né? Porque na Bahia, apesar do governo que a gente tinha federal, a Bahia a gente não tinha mudança de governo. Mas, mesmo assim, a gente estava impactado, né? A gente estava muito impactado aqui, apesar do governo ser um governo de continuidade. Jerônimo é muito alinhado com... Mas o fato de a gente ter um governo federal de esquerda... Que não dava tanto importância. Ah, sim, sim. Agora. Hoje é muito mais próspero para a gente, né? A gente consegue ver um respiro na cultura. Quais têm sido as iniciativas hoje para fortalecer a cultura do Estado, levando em conta a diversidade, né? A Bahia é um caldeirão cultural com várias facetas diferentes de manifestações culturais. O que você está vislumbrando para esse próximo ano ou até ao longo desse ano mesmo? Vou aproveitar e vou fazer propaganda de um edital recém-lançado. A gente lançou agora, na segunda-feira, um edital que se chama Diálogos Artísticos do Bicentenário da Independência. A gente lançou na Fundação Cultural um edital de 3 milhões e 300 mil reais, que é um edital ligado completamente... É temático, né? Então, a gente lançou para que todas as linguagens... São, na verdade, seis linguagens das sete linguagens, menos o audiovisual, que nesse a gente não contemplou. A gente fez um edital pensando que os artistas trabalhem em cima do tema do Bicentenário da Independência, porque é um grande recado hoje do nosso governador do Estado a gente celebrar o Bicentenário da Independência, porque a independência da Bahia, a independência do Brasil começou na Bahia e acho que a gente tem que fortalecer isso, acho que a gente tem que educar isso, acho que a gente tem que formar começando da escola. É importante você falar nisso, porque para quem ainda tem dúvida sobre quando é que se deu, de fato, a independência do Brasil, foi aqui na Bahia. Foi aqui. O 7 de setembro aconteceu mais lá em São Paulo mesmo, aquele eixo... É, um proforme, né? Exato, mas foi só no ano seguinte que os portugueses, de fato, foram expulsos graças à atuação das tropas baianas, ou seja, o 2 de julho, o Bicentenário da Independência do Brasil, de fato, vai ser agora, nesse ano de 2023, né? Exatamente. Uma andorinha só não faz verão, né? Eu fico imaginando que a FUNCEB sozinha não vai dar conta de virar a chave como se espera que se vire, do ponto de vista de valorizar, fortalecer mais a cultura. Quais são as parcerias que a FUNCEB busca para exatamente fortalecer essa agenda? A gente tem... A gente, contando um pouco para você de como funciona a estrutura nossa da Secretaria de Cultura, o secretário Bruno Monteiro, ele tem vinculada... A gente tem três vinculadas, três autarquias que são diretamente ligadas à Secretaria de Cultura, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia, o IPAC, que é o Instituto do Patrimônio Artístico Cultural, que cuida de todos os museus. Perfeito. A Fundação Pedro Calmon, que cuida das bibliotecas, que também faz as feiras literárias no interior. E, além disso, ele tem duas superintendências dentro da Secretaria. Uma que é a SUDECULT, que é a Superintendência de Territorialização da Cultura, que é quem cuida desses braços, dessas veias capilares da Secretaria nos 417 municípios. E tem a SUPROCULT, que faz a Superintendência de Promoção da Cultura, que cuida do fomento, que cuida do Faz Cultura, que é a lei de incentivo à cultura, e cuida do fundo de cultura, que é onde vem toda a verba de todo o recurso financeiro destinado para a cultura, do orçamento da Secretaria de Cultura, que promove os editais, os instrumentos, para que a gente possa fazer os patrocínios. Aí, a Secretaria de Cultura, em reunião, ela decide onde vai os recursos, decidimos todos em conjunto, somos uma grande turma de trabalho, e o secretário Bruno Monteiro faz o planejamento estratégico da Secretaria e, a partir do planejamento da Secretaria, vem para as nossas autarquias. E aí vem para a Fundação Cultural do Estado da Bahia. A Fundação Cultural, hoje, a gente tem o Complexo do Teatro Castro Alves, que é uma diretoria, onde a gente tem um diretor, uma direção artística, uma direção técnica, cuida da concha, sala principal, sala do coro, centro técnico, orquestra sinfônica da Bahia, balé do Teatro Castro Alves. Isso é um braço da Fundação Cultural. Aí eu tenho um outro braço, que é a Dirarte, que é a Diretoria das Artes, onde eu tenho coordenação para seis linguagens, uma coordenação de teatro, uma coordenação de música, uma coordenação de circo, uma coordenação de literatura, uma coordenação de dança e uma coordenação de artes visuais. E cada coordenação pensa na política para aquela linguagem da arte. Então, a gente fez agora, no começo de abril, diálogos setoriais, que são diálogos com as turmas da sociedade civil, grupos de dança, artistas de dança, grupos de literatura, artistas da literatura. Então, a gente fez diálogos setoriais. Eu e o secretário Bruno fizemos diálogos setoriais com cada linguagem para conversar e entender o que a sociedade civil, o que as linguagens, os artistas querem da secretaria para esse planejamento, para a gente conseguir fazer esses instrumentos que a gente faz, como esse edital que a gente acaba de lançar, devolver isso para os artistas em formato de edital, porque é como a gente pode dispor do recurso. A gente não pode hoje dispor do recurso diretamente como um patrocínio. Ah, eu gostei do seu trabalho, vou lhe dar aqui um patrocínio. Não, a gente precisa usar os instrumentos que o governo tem. Então, além da DIRARTE, eu tenho a DIMAS, que é a diretoria do audiovisual, que por ser uma linguagem muito específica e hoje muito fomentada no Brasil inteiro, a gente tem uma diretoria exclusiva para... E dentro da diretoria do audiovisual, a gente tem a Cinemateca, que a gente tem um acervo maravilhoso, com mais de 10 mil filmes, que está lá à disposição, é público, o público pode consultar, pode vir fazer pesquisas. A gente tem a Cinemateca, a gente tem a Sala Walter da Silveira, que é uma sala pública de cinema, onde todos os dias a gente tem uma programação gratuita de cinema, fica ali dentro da Biblioteca dos Barris, e aí a pessoa que tiver interesse de vir pode ver a programação no site da Fundação Cultural e assistir filmes gratuitamente. Além disso, a gente tem a Sala Alexandre Robato, que a gente fornece pauta para acontecer cursos, workshops, oficinas. São vários os... Então, a gente tem muitos braços. Você está falando aí desse... E ainda faltou o coração pulsante da Fundação Cultural, que eu ainda não falei, que é o CFA, que é o Centro de Formação em Artes, onde a gente tem a Escola de Dança da FUNSEB, que fica no Pelourinho, onde a gente tem 1.500 pessoas estudando dança no curso preparatório e no curso profissionalizante e no curso livre. Então, olha o tamanho dessa fundação. É bem grande. Você está falando desse edital, dos recursos destinados ao edital. A cultura, em geral, ela desempenha um papel superimportante para o desenvolvimento social e econômico de um Estado. Como é que você enxerga o potencial da cultura da Bahia para, por exemplo, impulsionar a economia criativa, gerar novas oportunidades de emprego e renda? Mas eu vou pedir essa resposta daqui a pouquinho, para o próximo bloco. Pitty Canella, diretora da Fundação Cultural do Estado, é a nossa convidada. E a gente volta já. Já estamos de volta. Pitty Canella, diretora da Fundação Cultural do Estado, levando esse papo conosco. Relação entre cultura e desenvolvimento social e econômico de um Estado. Como é que você enxerga o potencial da cultura da Bahia para impulsionar, por exemplo, a economia criativa, para gerar novas oportunidades de emprego e renda? Quais são os projetos, as ações que estão sendo planejadas nesse sentido? Pitty. A cultura, eu vou falar uma coisa que está escrita em muitos lugares, em muitas entrevistas, e as pessoas nunca acreditam muito, porque nós, da cultura, não tivemos organização para provar o contrário. Mas a cultura, a economia da cultura hoje, ela rende mais do que a indústria automobilística. E todo mundo fica muito impressionado com isso. O que a gente precisa na cultura e o que a gente está fazendo agora, a partir dessas leis de incentivo e a partir das leis emergenciais da cultura, a gente está fazendo, catando os indicadores econômicos para que a gente possa provar, de uma vez por todas, como é importante o investimento na cultura. Cultura não é gasto, a cultura é investimento. Quando você, com um edital desse, patrocina, pega um grupo de uma cidade do interior, porque nesse edital do bicentenário, por exemplo, a gente faz um recorte territorial. O que é que eu faço? Eu distribuo o recurso proporcionalmente para todos os 27 territórios de identidade da Bahia. Porque a Bahia tem uma dimensão continental. A Bahia é maior que a Espanha. A Bahia é um país. Eu sempre falo, a Bahia é um país. Então, a Bahia é tão grande, tão diversa, que a cultura que tem no sul da Bahia é muito diferente da cultura que tem no oeste da Bahia. E a gente vê isso, é a olhos vistos isso. Você pode passear pela Bahia inteira que você vai ver a diferença nos territórios de identidade. Você tocou num ponto legal, porque essa diversidade cultural, que é uma das marcas mesmo aqui da Bahia, uma marca forte aqui da Bahia, que ações estariam em andamento para preservar exatamente essa, preservar e valorizar as diferentes manifestações culturais aqui do Estado. E, em particular, para fomentar, por exemplo, a inclusão de comunidades tradicionais, grupos minoritários, tem um olhar voltado para esse... Temos. Nos editais, a gente coloca. A gente faz... A gente tem cotas para os territórios. Então, a gente vai premiar propostas de todos os territórios, duas propostas por território de identidade. A gente vai premiar... A gente tem cota para negros e pardos, a gente tem cota para indígenas, a gente tem cota para indutor de gênero. Então, a gente... O que se chama de indutor de gênero? É comunidade LGBTQIAPN+, e para transgêneros. Então, a gente faz esse indutor que é... São notas, são pontuações na hora da escolha das propostas para que eles tenham um pouco de vantagem em cima das outras propostas. Então, é muito importante fazer esses recortes todos. E isso acaba virando uma tabela na hora das comissões fazerem as escolhas dos... Então, a gente tem o barema, que é o que a gente chama essa tabela de pontuação na hora da escolha. Então, a gente faz uma escolha por mérito, mas a gente faz essa pontuação indicando os gêneros, indicando as cotas, indicando para que todo mundo... E tem cota também para pessoas com deficiência nesse edital do bicentenário. A gente tem tentado, a cada edital, melhorar um pouco essa avaliação e melhorar um pouco a pontuação para os indutores e as cotas para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade. Porque isso é uma coisa que é muito cobrada para a Secretaria de Cultura. E aí, como a gente vai premiar propostas de todos os territórios, eu acho que dessa vez a gente vai conseguir alcançar um pouco mais os pedidos dos baianos, dos cidadãos baianos. Porque a gente sempre tem muita reclamação, e aí não tem jeito. A gente não consegue atender 100% dos pedidos. Mas a gente tem feito consultas públicas para os nossos editais, a gente tem feito um trabalho de dialogar com os setores todos da cultura para que a gente possa, cada vez, melhorar, cada vez aperfeiçoar mais os nossos editais e os nossos instrumentos para conseguir aplicar o recurso de uma forma certa. Então, eu acredito que nessa nova gestão, com o planejamento que tem o secretário Bruno, dessa territorialização um pouco mais rápida, um pouco mais forte, porque esse é um ano bem importante para a gente, um ano de caravanas da cultura, um ano de primavera da cultura. A gente tem muita coisa acontecendo esse ano, e acho que é um ano onde a gente vai conseguir recolher esses indicadores econômicos para provar de uma vez por todas que cultura não é gasto, cultura é investimento. Um projeto desse, às vezes, ele impacta a vida, não da pessoa que está escrevendo o projeto, mas, às vezes, ele impacta a vida de 10 pessoas, 15 pessoas daquela comunidade, 20 pessoas da comunidade. Um outro dia, o secretário Bruno Monteiro fez um comentário, que ele visitou um quilombo, perto de Feira de Santana, e ele conheceu uns jovens que aprenderam, numa oficina, a fazer projetos culturais, e, a partir dessa oficina, eles se inscreveram para a Lealdir Blanc, eles ganharam um projeto dentro do quilombo, e eles ganharam esse recurso, eles conseguiram fazer o projeto, o projeto foi para as redes sociais, o projeto mostrou para as comunidades mais próximas um pouco mais da vida daquele quilombo, e isso é o que brilha os nossos olhos como gestores públicos, fazer esse dinheiro chegar ali naquela pontinha daquele fazedor de cultura. Então, nesse dia, eu até falei, eu queria ter ido com o secretário, porque eu fiquei com muita vontade também de conhecer quem ganhou aquele projeto, porque, às vezes, a gente fica do lado de cá, a gente vê o nome do projeto, a gente participa da comissão, a gente vê o resultado, mas a gente não vê o resultado depois do que acontece. E aí, a alegria que ele disse é que esses jovens agora, eles descobriram que é possível ganhar um edital, um jovem do interior. Então, agora, eles vão se inscrever, porque estavam loucos para saber da Aldi Blanc 2, loucos para saber da Paulo Gustavo, porque eles já falaram que vão se inscrever nos editais para ganhar, e é isso que a gente quer, a gente quer que todos os jovens do interior se formem, estudem os editais, os formatos. A gente vai tentar facilitar isso com leituras comentadas do edital, tentar fazer com que o jovem entenda como é que funciona o instrumento, para que ele possa concorrer e ele ganhe, e leve esse dinheiro para a sua comunidade, e faça os projetos acontecerem, e a gente veja esses olhinhos brilhando cada vez mais. Pitty, você quando assumiu a FUNCEB, ainda certamente deve ter percebido alguns resquícios da pandemia, por mais que a gente já tivesse deixado o momento mais crítico da pandemia para trás. Mas como é que você enxerga esse impacto, e isso de fato é coisa do passado? Essas ações todas que você elencou aqui agora já são um sinal de que os artistas, os profissionais da área cultural que foram diretamente impactados com a pandemia já superaram essa dificuldade, ou ainda há uma dívida a ser paga? Olha, eu não considero uma dívida a ser paga, mas eu considero que ainda está sofrido para as pessoas da cultura. As pessoas, muita gente da área da cultura teve que arrumar um plano B. Já não é muito fácil para quem investe na cultura. Já não é uma facilidade, assim, ah, eu vou viver bem. Não é todo mundo da cultura que tem um emprego fixo numa rede de televisão, ou que tem um grupo de teatro que tem um patrocínio eterno, que consiga manter, fazer uma manutenção daquele grupo de teatro. Então, já é muito difícil normalmente. Durante a pandemia ficou ainda mais difícil. Muita gente foi trabalhar com aplicativo, muita gente foi trabalhar na área alimentícia, foi fazer coisas em casa. Então, ainda tem, sim, muita coisa para voltar a uma efervescência. Eu acho que a gente está num ótimo começo. A gente saiu daquele tempo horroroso que a gente viveu na cultura. A gente tem uma refundação do Ministério da Cultura para a nossa alegria com uma ministra baiana, Margarete Menezes. Existe com a presidenta da Fundação Nacional das Artes, da FUNARTE, Maria Marighella, que também é baiana. Fundação Palmares. A Fundação Palmares, com o João Jorge. Então, a gente está num momento da cultura de muita alegria. Hoje, para mim, inclusive como produtora, aceitar o convite do secretário Bruno e sentar na cadeira da Fundação Cultural da Bahia tem muito a ver com essas pessoas todas que assumiram essas cadeiras, porque fica muito mais fácil para mim. E nesse ambiente mais favorável, certamente a promoção da cultura envolve também o quê? O acesso e a democratização dos espaços culturais. Não é verdade? Como é que você enxerga ou quais são as iniciativas que têm sido tomadas hoje exatamente para ampliar o acesso da população à cultura em geral, especialmente as comunidades menos privilegiadas, as comunidades periféricas, as comunidades mais pobres? Bom, a gente tem uma sala pública de cinema, então a gente tem cinema gratuito todos os dias. Eu acho que isso é uma coisa importante de ser dita. Muita gente não sabe. A gente faz um projeto chamado Luiz Orlando, um circuito de cinema Luiz Orlando, onde a gente traz jovens das escolas públicas para assistir os filmes nas nossas mostras da Sala Walter da Silveira. A gente tem o Teatro Castro Alves, onde a gente tem projetos como o Domingo no TCA, e a gente tem agora uma vontade enorme de fazer, e o secretário já liberou numa fala dele que a gente vai fazer shows mais democráticos, com ingressos mais baratos na concha acústica, uma vontade nossa, e a gente já está trabalhando nesse projeto para a gente pegar um dia na semana e fazer grandes shows com ingressos mais acessíveis, porque hoje existe essa reclamação, a gente sabe dos ingressos serem um pouco mais caros, os produtores fazem... Mas é porque é uma demanda do setor mesmo, não é um projeto nosso, não é produção nossa, a gente faz uma alocação do espaço e os ingressos acabam ficando mais caros, mas não é exatamente por conta do lugar. Agora, esse acesso a que você se refere, acesso a equipamentos que já existem, mas nas próprias comunidades mais carentes, sem tanta infraestrutura cultural, existe alguma iniciativa no sentido de implantar novos equipamentos, de oferecer espaços para essas comunidades também? A gente está com os espaços culturais da Fundação, da Fundação não, o espaço cultural da Secretaria de Cultura, a gente tem 17 espaços culturais da Secretaria espalhados pela Bahia. Dentre esses, 11 equipamentos são no interior e 6 na cidade de Salvador, se eu não me engano. Vou pegar uma pesca aqui. São equipamentos que estão, alguns estão sendo reinaugurados, como o de Porto Seguro, alguns já estão em funcionamento. Então, o que a gente está tentando fazer agora, tentando fazer não, o que a gente está fazendo agora é reequipando esses equipamentos, fazendo obras, melhorias, para que esses equipamentos voltem a ser utilizados pelas comunidades. Além disso, a gente tem, e aí é uma vontade do governador Jerônimo, e ele sempre fala isso nas entrevistas dele, todas essas escolas novas, escolas integrais, essas escolas estão sendo entregues pelas cidades, pelos outros municípios do estado. Essas escolas, elas têm auditório, que também serão usados para apresentações culturais e vão ser abertas para as comunidades. Isso também se transforma em mais um espaço cultural nas cidades. Em Salvador, a gente tem, além dos espaços culturais da Secretaria de Cultura, que são esses espaços que estão ligados à DEC, à Diretoria de Espaços Culturais, mas a gente tem os museus que também são espaços que, além de exposições, também abrigam eventos culturais. Então, assim, a gente não tem, nas periferias de Salvador, espaços culturais abertos. A gente tem algumas em plataforma, a gente tem em alagados, a gente tem em alguns lugares. Não é ainda o nosso sonho, mas a gente tem tentado reformar, reestruturar as espaços para que possam atender. Já que você falou em sonho, Pitty, e para a gente encerrar, qual é o cenário que você vislumbra e tem se empenhado para que ele, de fato, ocorra? Para quando você deixar a FUNCEB ter aquele sentimento de, ó, valeu a pena, o empenho foi bom, é o cenário que eu imaginava. Que cenário é esse? Olha, a visão da FUNCEB hoje, da Fundação Cultural, é estar presente nos 417 municípios da Bahia, de alguma forma, seja em forma de oficina, seja em forma de escola de dança, um núcleozinho da escola de dança, como a gente tem um núcleo da escola de dança, é a Maralina, eu gostaria de ter nos municípios. E a gente tem atendido alguns municípios. E aí eu vou aproveitar que eu estou aqui na Assembleia Legislativa, na TV Alba, para dizer aos municípios que tenham vontade de ter núcleos de formação em artes da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que nos procure, que procure a Secretaria de Cultura. A gente tem nos territórios, agora, representantes territoriais da cultura, que são pessoas que trabalham para a Secretaria de Cultura e estão instaladas nos territórios. E essas pessoas podem ser as pontes para que a gente chegue lá com o Centro de Formação em Artes, com o TCA itinerante, a gente vai começar a viajar um pouco mais agora com a Orquestra Sinfônica, com o balé do Teatro Castro Alves, a gente pode fazer uma oficina com as costureiras do Teatro Castro Alves, que tem uma experiência enorme com figurino, a gente pode ceder figurinos para que um grupo de teatro do interior possa usar os nossos figurinos do Teatro Castro Alves. A gente tem um acervo de mais de 5 mil figurinos. Então, a gente tem muitas formas de chegar nas cidades do interior. Então, eu peço que as cidades se organizem, se organizem no Sistema Nacional de Cultura, criando conselhos de cultura, criando secretarias de cultura e procurem a gente para a gente consiga, inclusive, apoiar a fazer essas iniciativas de criar os conselhos, de criar as secretarias de cultura para que a gente possa chegar de alguma forma, seja uma oficina, seja um workshop, seja uma palestra. Ao final da sua gestão, a gente vai conferir. Ao final da gestão, eu quero... Para ver se todos os municípios baianos têm o dedinho da cultura. Eu gostaria muito. Talvez eu, sozinha, não consiga estar presente nos 417 municípios nesses quatro anos de gestão, que é o que temos agora pela frente. Mas eu acredito que a Fundação Cultural, ao final de quatro anos, vai me deixar muito feliz estando com um pedacinho dela em cada município dessa Bahia enorme. Pois então, boa sorte e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você pela oportunidade de estar aqui falando para a Bahia inteira. Sempre muito bem recebida aqui pela equipe da TV Alba. Sempre fico muito feliz. Então, me coloco à disposição. Me convidem sempre para eu falar muito, como falei hoje. Vamos te convidar, sim. Valeu. Pitty Canella, diretora da FUNCEB, levando esse papo conosco. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho